Sou Serjão Berranteiro, mais conhecido como Serjão Berranteiro, né? É a verdade, minto, e com fé no Pai Eterno, sempre que estou, vou estar, estou aí firme. Tocar o meu berrante, berrante, berrante. Mata onça mesmo? Não mata, aqui não tem coragem. É tanto que até devemos falar isso não, devido a algum meio ambiente, guarda do Ibama, é ruim a gente falar do Ibama, isso deixa-se uma má impressão, né? Mas coragem não tem, e depois que aconteceu, né? Quantas onças você já matou? Uai, atirei a primeira, né? Na verdade, mas valeu por duas ou duas mais, que quem vê onça só da mata, o dia que vê uma onça no zoológico, né? Esturrar, o que é, tinha hora que o burrai mesmo do pipoco come no burro, que ela dá um, que ela dá um, do ouvido. Daquele jeito. É perigoso, nego, calce até na garra. É perigoso até te ver na hora. Unem, 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 unem.